Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou dar uma dica super legal pra gente fazer com garrafa pet. Nós só vamos precisar de tinta de artesanato e garrafa pet de 2 litros, tá? São os peixinhos que a gente faz, ficam muito lindos, você pode pendurar na sua janela, na sua varanda, na sua área, onde você quiser, tá bom? Então pra quem quer aprender essa dica, vamos assistir o vídeo. Então gente, ó, aqui nós vamos recortar as garrafas pet, que eu já cortei a parte do fundo delas, ó. Aí a gente vai dar uma amassadinha aqui no meio e vamos cortar. Pode fazer de vários modelos, ó, eu fiz esse azulzinho que eu mostrei, eu fiz em forma de V. Esse que eu tô cortando aqui, eu vou cortar em forma de U. É o mais fácil. Aí você corta alguma sobrinha que tiver aparecendo aí. E esse é o mais simples de fazer, em forma de U. Dá pra fazer de vários modelinhos. E agora eu vou cortar um outro aqui pra vocês verem, ó. Um modelo diferente. Dá uma amassadinha aqui no meio, aperta ela, junta as duas partes e a gente vai cortar, ó. Primeiro você corta uma metadezinha. Aí deixa esse pequeno quadradinho no meio e vamos cortar o resto ali da outra borda. É bem fácil. Aí ele fica tipo com esse rabinho aqui no meio. Pronto. Agora com a tinta branca eu vou passar uma camada nos peixinhos. Antes de passar a tinta que eu vou escolher. Porque você passando branco, aí quando você for passar a cor escolhida, vai destacar bem melhor a sua cor, tá? Aí depois que passou o branco, deixa secar lá um pouquinho. E agora é só passar a cor que você quiser. Nesse eu vou pintar ele de laranja. Vou fazer tipo aquele peixe do Procurando Nemo. Ele é todo laranja e tem umas riscas em preto e branco. Ele fica bem bonitinho. Eu só passei uma de mão da tinta de laranja. Porque como eu já tinha passado branco antes, então fica bem legal. A tinta pega super bem. Aqui eu tô fazendo o círculo branco onde vai ser os olhos. Aí depois que fez esse círculo do branco nos olhos, espero secar um pouquinho. Pra fazer a parte pretinha do olho, tá? E agora, enquanto isso, eu vou fazer aqui as riscas. Primeiro eu faço em preto. A risquinha preta é mais fina. Aí você faz toda em volta. Depois que fez a risquinha em preto, aí é só fazer a risca branca. A branca, ela é um pouco mais grossa. Aí você pode usar um pincel mais grosso, se você tiver aí. Ó, pronto. Agora aqui eu já tô fazendo o detalhe do olho, ó. A bolinha pretinha do olho. É muito fácil e rápido pra fazer. Aqui eu tô fazendo mais umas risquinhas em preto. E depois eu vou fazer uma de branco também, só que essas vão ser mais fininhas. E aqui na parte do rabinho dele, ó, eu fiz tipo uns triângulos na cor preta. Pra dar um destaque assim maior. E esse já tá praticamente pronto. Ó, aqui a tinta branca, né? A risquinha branca. E aí já tá pronto. Eu só vou fazer mais um detalhezinho aqui no olho. Mas é opcional, se você nem quiser fazer. Ó, com a tinta amarela eu fiz um detalhezinho ali no olho. Mas aí é opcional. E tá pronto. Agora esse outro modelo eu já tinha pintado ele de azul. E feito umas bolinhas em amarelo. Aí deixei secar. E agora eu tô fazendo o detalhe do olho. Que é a mesma coisa. O olhinho deles são todos iguais. Faz o círculo branco e depois faz aquela bolinha preta. E aí o resto, gente, é só você usar a imaginação. Pode fazer o desenho que você quiser. Aqui eu fiz vários risquinhos na parte da cauda dele, ó. Fiz vários risquinhos na cor azul escura. Mas pode usar a cor que você quiser. Pode fazer triângulo, bolinha, quadradinho. O que você quiser. Que vai ficar legal aí, tá? E aqui, ó. Eu passei em volta das bolinhas amarelas. Eu fiz esse círculo com azul escuro. Pra destacar mais. Aqui no olhinho também, ó. Fiz esse detalhe. E tá pronto. Agora é só esperar secar um pouquinho. Ah, aqui no bico dele eu fiz esse... Como se fosse a boca dele. Usando esse azul mais escuro. Aí é só esperar secar. A gente vai... Ó, aqui eu peguei uma linha. Uma tesoura de ponta fina. Eu vou fazer um buraco bem em cima do peixe. Mas é um buraquinho bem pequenininho, tá, gente? Só pra gente poder passar a linha. Eu tô usando linha de crochê aqui. Mas você pode usar barbante, linha de nylon. Qualquer linha que você tiver. Aí eu vou fazer um nozinho aqui. Por dentro, ó. E depois já tá pronto pra pendurar. Aí eu coloquei aqui na minha janela. Eu fiz outros modelos, ó. Ficou muito bonitinho. Dá pra fazer de várias cores. Se você tiver um espaço maior pra colocar. Vai ficar bem mais bonito. Pra quem tem varanda ou sacada. Assim, vai ficar show. Fica muito bonitinho, gente. Eu vou deixar aí agora no finalzinho do vídeo. A foto que eu achei na internet. Que foi que me inspirou pra fazer esse vídeo, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, dúvidas ou sugestões que vocês quiserem me dar pra eu fazer pro próximo vídeo. Escreve aqui, tá bom? Beijo. Tchau. Oi, meninas. Um beijo. Oi. Oi, baby. Beijo. A baby vai mandar um beijo pras meninas. Pros meninos. Um beijo, gente. Tchau. Meninos. 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 Obrigado.